Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse sábado estamos aqui no modo zumbi de GTA, por que que não é Rust? Eu tentei entrar diversas vezes no servidor de Rust e não consegui, mano, não consegui. Eu botava direto o IP e eu acho que o IP não mudou e eu não sei o que que é, deu algum problema no meu Rust. Então pode ser que amanhã tenha vídeo de Rust, demorou? Amanhã, volta amanhã que vai ter vídeo de Rust. Mas fica nesse modo zumbi que tem no próprio 5M, de graça, dá pra você entrar a qualquer momento, mano. Só se pesquisar o servidor lá de zumbi, a qualquer um, não faço nem ideia, sou trouxa. Ó, algumas coisas boas que tem aqui, ó, tab. Vocês estão vendo que eu tenho um monte de coisa aqui, ó, eu tenho uma arma, eu tenho as paradas. Como que isso aqui dropa? Isso dropa de zumbi, eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem um monte de gente, calma aí, ó. Aqui é um local onde você pode guardar suas coisas, ó. Você vem aqui, ó, você pega, você mata o zumbi, ele dropa algumas coisas. Você guarda, vai guardando as coisas aqui, eu tenho um monte de lixo, tá ligado? Tenho um monte de lixo. Aí aqui, se você quiser, você pode pegar algumas coisas e vender pra esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o tal do Billy, mano. Chega aqui falar com ele, ó. Ah, vou comprar alguma coisa. Se eu quiser, eu posso vir aqui e comprar uma parada com ele. Ou eu posso vir aqui e vender o item pra ele, ó. Eu tenho um carro que vale 3.000, ó. E com esse dinheiro, você pode comprar arma, bala, essas coisas, entendeu? Então, isso aqui é o básicozinho pra vocês aqui. Tamo com um monte de gente aqui, tá ligado? Tamo as cinco cabeças. A gente vai... Caralho, tá muito alto esse jogo, velho. A gente vai tentar... Mano, é mais de 300 cabeças que tem no servidor agora. Você imagina como é que tá. Olha isso aqui, mano, a loucura que tá. Vamos ver como é que é o negócio do zumbi. Chega aqui fora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui fora ficam os zumbis. Aqui é a área safe, então vocês podem ficar de boa. Saiu da área safe, a bala come. E é isso que vai acontecer aqui, mano. Isso aqui é bom pra gente treinar tiro, tá ligado? Pro roleplay, mano. Olha só o zumbi vindo correndo já, mano, ó. O zumbi já tá vindo correndo. Olha o tanto ali já, tio, ó. Ó, já tá vindo já, ó. Já toma. Já toma. Eita porra. Já toma. Já na cara. Já toma. Ixi, mano. Não tô matando não, tio. Toma. Toma. Eita porra. E toma. Mas você chega perto dele aqui, ó. Aperta é, ó. Eu ganhei uma bandagem desse ali, ó. Ó, tem cara que tem uns carros que lança chama. Merda, apertei o botão aqui que para de gravar. Bandagem. Tem mais algumas coisas aqui. Peguei dinheiro, ó. Chego perto aqui, ó. Se eu ficar muito tempo aqui, vai acumular zumbi para um caralho, tá ligado, ó. É muito zumbi que vem. E tem level. Dependendo do level que você tá, você desbloqueia algumas coisas pra você comprar. Também, tipo veículo que sai chama. Essas coisas também. Ah, mano. Então, é um servidor muito bom, mano. Se você jogar, tá ligado, velho? Não é ruim não, velho. Nem à toa que tá lotadão, tá ligado? Olha os caras ali já, ó. Preparado. Eu vou conversar aqui com eles aqui no Discord. Demorou? Então, vambora. Vambora, mano. Vão olhando aí pra vocês verem como é que é o servidor. Já calma aí. Puta que pariu. O tanto de zumbi vindo atrás de mim, mano. Sai seus gramas. Ah, porra, velho. Aqui também, mano. O mais engraçado é que esse zumbi só eu que vejo o meu, tá ligado? O meu só eu vejo. Tá, porra. O que que tem aqui pra subir em cima? Caralho, velho. Olha os L. Um puxando o outro. Tá, porra. Um monte de L. O que é isso? O cara tem um L que não tem a hélice, mano. Olha aqui dali. Pode crer. É, ali, ali. O que que é aquilo, velho? Eu sei que o cara da polícia. Cadê, cadê, cadê? Vambora, vambora. Calma aí. É só ativar aqui o bate-papo aqui com os caras aqui, mano. Que engraçado pra caralho esses caras falando da hora. Vai, 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 vai. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Cadê vocês, mano? Cadê? Eu vou pegar um carro aqui. Ai, caralho. Tá vindo um monte de zumbi. Calma, calma. Deixa eu pegar um carro aqui pra nós aqui, ó. Vai, 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 vai. Vem, vem. Eita, porra. Ai, caralho. Zumbi vai quebrar o carro. Entra logo, entra logo. Você quer ver o que acontece com o carro, mano? Olha só. Fica parado aqui, ó. Vai dar ruim, vai dar ruim. Entra logo. Olha, tá quebrando. Eita, porra, mora, mora. Não, não, não. O zumbi sai empurrando o carro. Calma, calma. Vai dar ruim, vai dar ruim. Calma, calma. Cê é doido, tio. Para onde a gente vai, para onde a gente vai? Pra Groove. Groove? Mano, a gente vai sair aqui, vai tomar um rajadão, velho. Não vai não, depois da vida. Então demorou, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, tio. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Vai, abaixa a cabeça. Já tô cabeça abaixada aqui. Ó, pra cá já era, hein. Pra cá já era, ó. Já era, não tá mais sem fisão, hein. Ó, a bala vai comer. Cara, achei que o Liminha era os caras já, tio. Mano, o que tem mais aqui é camper. É, tá, mano. Tava blindado, tava blindado, velho. Tava blindado, é blindado, tio. Eu não tô no RP e essa porra sobe assim mesmo, velho. Não é RP, é sobe. Caralho. Vambora. Vambora. Vem pegar na fuga, eu pego a rampa. Você vai invadir a BK? Como é que é? Vou invadir lá agora, vou invadir lá. Primeiro eu vou no roxo aqui, pegar suporte, né. Pode crer, pode crer. Vambora, vambora. Ó, vamos ficar aqui na grova então, vamos terminar. Eita porra. Cadê o Liminha, mano? Vem, Liminha. Ixi, já bateu lá atrás, velho. Mas que ruim da porra. Ih, tá limpo aqui, mano. Ah, eu peguei o cara aqui. Vamos fazer emboscada. Onde que tem emboscada? É lá pro norte, mano. Eu quero ver aquelas paradas novas que tem no norte lá, de meio quebrada, as ruas. Como é que é? Ah, pode crer. Vai sentido presídio. Cadê, cadê? Vambora, vambora, vambora. Porra, o Liminha tá vindo de ré, mano. Que carro lixo ali. Caraca, chama lá embaixo. Que porra! Calma aí, caralho. Que porra, polícia aí, mano. Polícia aí, mano. Polícia, polícia. Atrás, atrás de nós. Eita porra. Esse garço, eu tenho sirene também. É a porra do Jeff, mano. Que animal, velho. Para de bater, porra. E essa polícia tem reflexo? Eita, hein, porra. Quase que bate, hein. Quase que bate. E aqui é a área safe por que, mano? Ai, ai, ai. Ah, porque os caras poderiam fazer emboscada na ponte também, sei lá. Vambora. O túnel pode? Aqui pra cima a bola deve comer, mano. Aqui é a bala contra. Ali onde tá... O que a gente pode fazer, mano? Deixar esse carro como armadilha, tá ligado? O cara tenta pegar, velho. Pode crer. Deixa ali, quando ele for entrar, é rajadão no cara, velho. Baixa a cabeça, mano. Porque aqui a bala vai... Ó, ó. Já tô tomando tiro. Não sei nem por que, mano. A bala já tá comendo. Ô, Atanha, pega a esquerda que tu vai entrar lá no... Na contramão dos caras, velho. Ó, ó, ó. Aqui já começa a ficar ruim. Ó, ó. Pega a esquerda, pega a esquerda. Pega a esquerda, esquerda, esquerda. Pega a esquerda, é o caralho, tio. Ó, aqui a gente vai matar os caras, hein. Ó, passa no bagulho, é. Passa no bagulho. Ó, ó, os carros emboscados aí, ó. Carro de emboscado. Cuidado, hein. Ó. Vai, gente. Eita, porra. O cara voou ali, mano. Polícia do nada, mano. Tá polícia? Faz alguma coisa aí, caralho. Polícia do meio do rolê, WL. Hã? Calma, calma, calma. Polícia no meio do rolê tem uma polícia. No meio do rolê, olha só. Vamos saber, tio. Aqui a gente vai descer mesmo, mano. Tu guarda esse carro? Calma, calma. Que guardar o quê? Isso aqui vai ser... Tá legal? Vou esconder ele no ônibus, mano. Será que não vai ter ninguém aqui, mano? Esses caras devem estar tudo camperando, velho. É naquele túnel lá na frente. Será que é lá na frente que vai dar ruim? Vamos lá pra lá, então. É, é lá na frente. É lá que vai dar ruim. Vixe, o rampa, vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Entra, mula. Vai, vai, mula, entra. Bora, bora, porra, bora. Zumbi, caralho, zumbi, porra. Vai, calma, calma, calma. Vai embora, vai embora, vai embora. Ih, os caras que caiu lá na frente lá é nosso, aquele de branco. Nenão, Nenão. O cara tá com a mesma roupa que nós, porra. É, 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 porra, é ele aí, ó. Tá por cima, calma, calma, calma. Nossa senhora. Tá porra. Calma, calma, calma. Ele tá vindo, mano. E tá porra. Ó o carro do... Meu Deus, mano. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Mata ele. Porra, o carro do cara pula, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Mata comendo, mata comendo. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Matei um, matei um. Cadê o outro? Aí, tô eu, aí, tô eu. Tá vindo zumbi, porra. O cara tá deitado. Matei, 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 matei. Calma, calma, calma. Calma, calma, tô me rilando aqui. Tô me rilando. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí, calma. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Caralho, deixa eu usar a bala com o meu. Que não, hein. Eu matei um e morri. Cadê? Vai pegar meu loot não, demônio. Qual é, qual é, ô? Qual é? Vai tomar uma bala assim, velho. Pouco te dou, pouco te dou. Pouco te dou, pouco te dou. Pouco te dou, pô, pô, pô. Tem muito... Vambora, vambora, vambora. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá como, mano? Tem muito zumbi aqui, velho. Ajuda. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Pô, só dá caltorta, mula, velho. Ajuda, ajuda comigo que tá doente. Cadê o carro do cara, velho? Pra gente pegar pra nós. Tá aqui comigo, Tô. Você pegou o carro dele? Vambora então, tio. Vambora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pera aí, tô meio desesperado aqui. Tem muitos zumbi ali. Vem, 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 vem. Vem logo, vem logo, mano. Pera aí, eu tô morrendo, pô. Vem, vem, porra. Você tá quase morrendo, vem. Pera aí, né? Aí, 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 aí. Calma, calma, calma. Rila aí, rila aí, mano. Rila aí, tio. Os cara vai voltar aqui pra pegar as coisas dele. Vamos meter o pé, filho. Tá indo, os cara tá indo. Eu sei que tá vindo. Já vou meter o pé daqui, tio. Não, não. Eu tô indo pra poder rilar, mano. Calma, calma. Não posso rilar. A gente vai achar um lugar pra ficar, calma. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Você rila rápido, rila rápido. Vai, vai, vai. Eles tão lá no mesmo lugar? Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Eles tão tomando um tiro. Vai, vai, mula. Bora, bora, bora. Entra aí, mula. Pera aí, eu tô travado. Aí, bora, viado. Porra. Não tem a tereza. Calma, calma, calma. Vamos pegar os caras ali. Vamos pegar o ult dele. Vai, vai, velho. Cadê, cadê? Os caras passaram ali na frente, velho. O cara aí... Você quer zumbi, porra. Ele tá cheio de mim, ele tá cheio de mim. Onde tá o cara? Dá calma, dá calma. O mesmo local, o mesmo local. O que a gente vai falar, mano? Você pegou o carro do cara? Só quero saber disso. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. É aquele carro, tá ligado? Aquele carro em si, não. Não, não. É, mano. Aquele carro que jogou o limia longe. Isso. Não, não peguei, não. Esse, não peguei, não. Puta, que pariu, velho. Eu peguei o mal. Calma, calma. Calma, estratégia, porra. Você da favela lá, cara. Estratégia. Vem, vem, ó. A gente vai pegar os caras por aqui. Se ligue, ó. Eles nem vão ver nós chegando, tá ligado? Ó, vamos deixar ali a nossa parada. Foda esse zumbi do caralho que vem do nada, velho. Se você tiver o antizinho lá, eles não vêm. Antizinho? Eu acho que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho agora. Então, deixa eu botar. Só não atira nele, só não atira nele. Não, cadê, cadê? Passou pra esquerda, antes do túnel. Saiu, sai, sai, sai. Desembatou, é o Cé? Carinho do Mr. Bean? Não, eu tô no carro. Cara, aqui, porra. Já era, já era. Já era. É eu, é eu, porra. Que porra de eu, mano? Calma, calma. Tão uma guerra. Cadê, cadê, cadê? Eu não vi, eu não vi o cara. Aqui não é que eu tô. Calma, calma. Aqui não é que eu tô. Caralho, não tô vendo não, tio. Tá aqui, tá aqui. Vou pegar o loot. Vou pegar o loot, vou pegar o loot. Vou pegar o loot, vou pegar o loot. Pega o loot, vai pegar o loot. Tá nas moitas, tá nas moitas. Tá aqui onde a gente tá? Ali, ó. Matei, porra. Vai matar, vai pegar o caralho, porra. Seu trouxa, seu trouxa. Vem, trouxa do caralho. Pega o loot, pega o loot. Valô, trouxa. Já pode usar o magic kit aí. Já pegou, caralho. Os caras roubam pra caralho, velho. Os magic kit aí. Que isso, mano? Até agora não peguei o loot, mano. E o que eu do? Eu que matei o do? E o que eu do? Olha as ideias, velho. E o que eu. Então ontem os dois matou ao mesmo tempo. Porque pareceu pra mim também, tio. É sério? Não, mas não tem problema não. Loot é todos. Não, mas tá de boa, tá de boa. Já foi três loot meu roubado. Tá tranquilo. Ó, eu tô lotado. Você não quer pegar um pouco aqui? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora que os caras tá vindo, mano. Tem que ir pra safe, Tonhal. Vamo ali, vamo ali. A safe ali na frente. Os caras tá putos já, velho. Já perderam coisa pra caralho. Meu colete já foi, mano. Vou ter que pegar um colete, velho. Olha, eu tô sem colete também. Eu dei colete no baú. Cara, o cara ficou doido, velho. Pô, mano, eu botei o tal Dudu, mano. É o cara que tava... É o cara que tava... É o cara que tava... Então esse carro do Tonhal existe demais, velho. Ele é bom, mano. É que você bate, bate, o bicho fica inteiro, mano. Já estamos servos, já estamos servos. Onde eu sou o cara, né, pô. Eu falava, pedia obrigado pro cara, né. Vou agradecer, né. Ele tá ali, eu tenho certeza que ele tá por aqui. Ele tá se armando pra ele de novo. Vou falar assim, vai dar seu loot lá, mano? Já é? Caralho, aquele carro ali, mano, tá... E aí, seu trouxa? Valeu aí, trouxa. E aí, trouxa. Valeu aí pelos loot, trouxa. Thank you. Thank you for armor, man. Thank you, calopsita. Como é que é? Vamos embora, vamos embora. Trouxão, caralho. Deixa eu não ir cheio de loot, velho. Que porra, velho. Hello, brother. Vocês são como stormtroopers. Thank you, meu brother. Eu sou stormtrooper, você é Darth Vader, certo? Yes, yes. Thank you, thank you. Como é que você é, cara? Isso significa que eu sou o seu líder. Boa, bom, esse lugar é maneiro, velho. Já foi ele, já. Ele tá falando isso, velho. Sou trouxa do caralho. Vai, WL, você vai demorar essa porra desse colete, caralho? Ah, vai me dar uma melhorada do caralho, mano. Vamos embora, vai. Vai, que carro. Ah, porra. Que carro é esse aí? Cabe 6 aí, mano. Tá muito puto, mano. Tá porra, mano. Tomara que você perca esse carro, na moral, velho. Ô, Brian. Tomara que você perca esse carro, a inveja. Tomara, eu morri pra caralho. Vamos lá pra debaixo da ponte lá, lá atrás. Vamos embora. Não, tem que ir no colo, mano. Vai, vai, WL. Vai, se não der, fica no colo. Não, dá pra entrar não, dá pra entrar não. Ih, vai ter que vir no colo. Olha o zumbi aí, empurrando, hein. Vai, vai, tio. Bora. Calma aí, cadê o WL aí, mano? Tem que ir. Aê, aê, aê. Segura ele. Ih, pura, furada, furada. Pega um carro aí, pega um carro. Pega um carro, pega um carro. Vai lá, vai lá, vai pegar um carro. Meu Deus, como é que mula, velho. Não deixa eu ir pra trás, não. Que porra, velho. O cara tá sentando um dedo no seu carro, mano. Tá prelo... Eita... Caralho, os carros, mano. Olha os carros desses caras, velho. Mano, é muito o zumbi que você tá passando. É mesmo, velho. Tem muito aqui. Vai, vai, vai. Esse carro que pula é melhor. Vambora. Como é que pula com ele? É pula. Vou roubar o carro aí. Como é que pula? Pula. Pusina, pusina. Eita, porra. Caralho, velho. Que isso, mano? Que carro é esse, velho? Que diabo, mano. Isso aí, velho. Eu até sei o que a gente ia fazer, calma. Eu até sei o que a gente ia fazer, tio, ó. Olha o carrinho, o carrinho, ó. Não, esse carro aí é pra... É pra quebrada, ó. Ó, abaixa a cabeça, tio, aqui, ó. É aqui que pula, mano, velho. Vai, vai, vai. Caralho, doutor. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra, caga na classe. Aí, olha. É, tio, sem vira. A gente já passou, velho. Caralho, velho. Taboel, ó, mas tem que botar esse carro no protect, cê sabe, né, velho. Hã? Tem que botar ele no protect quando chega perto de alguém. Pode crer, bota aí. Eita, caralho, ele tem, mano. Ih, eu vou passar de boa, hein, mano. Ah, aqui eu tô de boa, né, tio, mano. Ah, mentira, que vai pular o barulho. Caralho, porra, doutor, velho. Não, não tem condições, não, mano. Calma, 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 o cara não vai virar. É um L, é um L, mano. Vai, bate essa porra aí, isso é bom mesmo. Vai, bate. Bate aí, trouxe. Vai. Cadê, mano? A área vermelha ele tá aí na frente, hein. Vou guardar esse carro aqui, mano. Vou guardar esse carro, tio. Calma, calma. A área vermelha é fria, gente. Vai apertar a cara aí, vai jogando o protect. Caralho, tio. Como vocês conseguem esse caminhão daí, mano? Já tô a pé já, mano. Vou parar aqui, mano. É, mano. Pô, caralho, tá a pé como assim, tá a pé? É, mano. Vamos a pé, tio. Nós aí é tático, vem. Ah, pode vir, nós é tático. Vamos embora, vamos embora. Já tô entrando o posto aqui, quer ser. Eu vi um carro branco ali. De quem é o carro branco? É meu, a pé. Oxe, eu sou lá de fazer caminhada. O negócio tá aqui na frente, pô. Tem que pegar os caras de distraído, caralho. Você vai lá dar arma pros caras rápido, né? Tô chegando, tô indo pegar sub aí, tô indo pra ir. Que isso, que isso? Tá dando tiro. Meu Deus, mano. O cara pegou um carro e a gente... Explotou igual um animal, velho, nós, velho, agora. Não adiantou nada, pô. Meu Deus, velho. Foco, 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 foco. Meu Deus, a bala tá comendo ali. O carro ali, o carro, o carro, o carro passou, o carro passou. Calma, calma. Ele caiu ali na água, quer descer lá? Vamos descer, vamos descer, desce, desce, desce. Alguém tem injeção aí? Alguém tem injeção. Caralho, Tchuzon, mete bala no cara logo. Vai, 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 vai. Porra de zumbi, caralho. Porra de zumbi, caralho. Ih, calma, calma. Tá tirando, tirando, tirando. Ih, ele tá com um carro que metralha, hein, velho. Cuidado, hein. Vamos tomar aquele carro dele, vambora. Vamos tomar aquele carro dele. Olha, ele droppou. Ih, saiu, ele saiu? Olha lá, tem um monte, tem dois, tem dois, tem dois lá embaixo. Ah, um cara lá, um cara lá. Vamos matar ele, desfora. Aqui, aqui embaixo. Ah, mas daqui não acerta não, eu acho, hein. A bala não chega não. Tá, eu tô descendo aí pra te ajudar. Ih, tô bolando. Calma, calma, calma. Ah, é, o cara tá debaixo da pontezinha vendo nós. Calma, tô vendo ele. Ah, eu vou virar quase, cara. Acertei bala nele, acertei bala nele. Chegou o outro, chegou o outro. É, chegou de moto. Já era, já era, já era, já era. Já era. Já era, não, vazou aí lá embaixo. Ele vazou como? Highlander do carai. Aí em cima, não. Em cima, em cima, em cima da pontinha. Calma, calma, calma. Ô, mano, me chamar, Dudu, como que equipa essa arma? Ah, que equipa o quê? Vim pra cá logo, carai. Tô indo, carai. Ô, aqui embaixo, tá na trocação, vai ficar falando. Calma, calma. Que que tá acontecendo? Tem um cara aí. Tô cheio de zumbi aqui no bagulho, tá foda. Calma, calma, calma. Ô, cara aí, ô, cara aí. Matei, 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 matei. Calma, calma, calma. Vamos pegar, vamos pegar, calma. E tá varando aqui a parede, tá varando a parede. Puxo, blinding, counter. Tô chegando aí, tô chegando aí, família. Ah, morri, mano. Do lado, velho. Ô, caralho. Matei, matei, matei. Morri, morri. Morri. O cara não morre, porra. O que é isso? Matei, matei. Ah, agora que é isso, mano? Descarreguei no cara, mano. Ó, tô aqui, tô aqui. Vou pegar o cara aqui. Nossa, velho, que mentira, velho. Boa, boa, boa. Que mentira, fortão. Você tá foda, hein? Ô, como que... Como que é isso, porra? É o Xandão, porra. É o Xandão, porra. O cara tava de fuzilzão. Mas eu consegui salvar o carrão, certo? Olha o tio. Esse cara aí não é nosso não, esse cara aí. Não é nosso não. É blindado, perto de tempo não. Blindado, blindado. Me vai parar, me vai parar. Tiraram em mim, porra. Tiraram em mim, porra. Tiraram em mim, que bagulho, que bagulho. Caralho. Pera aí, Lilinha, porra. Pô, como que é que vai ser o meu sarma? Como que é que vai ser o meu sarma? Porra, alguém tirou em mim no bagulho, mano. Vai, só tá dois aqui. Só tá dois, deixa eu vir correndo, vai. Isso aqui é uma aula pra você, ô menino jovem. Que nunca jogou GTA. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Agora você dá ré aqui, ó. Ó, 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 ó. E aí, jovenzão. E aí, você já viu como é que passa? É assim, porra. Ah, Power Game, Power Game, rapaziada. Então agora você vai começar a fazer Power Game, então. Power Game, Power Game. Power Game, caralho. Isso aí é tática, porra. Deixa o Russo pra trás. E aí, vai. É, o cara é muito trouxa, porra. Cara, aí, achando mais nenhuma alma, velho. Os caras só ficam naquele lugar, mano. Tinha que vir pra cá, porra. E tem mais um duto aqui, mano. Aí, vai entrar nos caras ali que meteram bala? Bora lá. Geralmente, vai lá, vai lá. Vai, 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 pega ele, pega ele, pega ele. Deixa não. Vai, WL, entra na mira. É três, é três. Tá na mira. Matou, matou os três. Ele falou, matou os três. Vão lá. Ele falou que matou os três. Só matei um. Entra no blindado, WL. Entra no blindado. Calma, calma, calma. Blindado tá no blindado. Vai, vai, WL, vai, WL. Entra no blindado logo. Meu Deus do céu, velho. Tá vindo zumbi. Vai, tio. Vou passar por cima dele. Cadê ele? Vai, WL. Vai, WL. Sai, bora, bora, caralho. Entra, entra. Meu Deus do céu, velho. Sai zumbi. Sai zumbi. Ah, pera aí. Volta lá, mano. Volta lá, volta lá. Volta lá, volta lá, volta lá. Sai zumbi. Sai zumbi. Volta lá, volta lá, volta lá. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não sei o que ele. Meu Deus, velho. Peguei um carrinho. Que maneiro, tio. Calma, calma. Bora. Vai, vai. Pegou. Meu Deus, mano. Vou ficar brincando aí. Eu roubo o carrinho do carro, mano. Vem, bora. Mano, o Poco tá comendo a direita aqui, velho. Tem que pegar o amigo do cara lá, mano. O amigo do cara, tu é. Cadê, cadê, cadê? Peguei um carrinho lá, velho. Peguei um carrinho lá. Aqui, passou. Peguei um carrinho lá, velho. Peguei um carrinho lá. Peguei um carrinho lá. Vamos atrás da polícia. Vamos atrás da polícia, vamos atrás da polícia. Nossa, velho, tanto de carrinho lá atrás. Meu Deus, mano. A polícia ali, olha. Pega a polícia, pega a polícia, pega a polícia. Vamos embora, vamos embora. Eu tô sem arma aqui, caralho. Que ar, sem arma o caralho. Pega a polícia aqui. Vem, 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 vem. Olha a porra da mochila. Daquela porra ali. Olha lá o cara da polícia lá, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ah, pra você que tinha parado, mano. Não, paramos, não, paramos. O final tá furado. Hora atrás, até nascer de jogo. O carro do Toyão? Pô, carrão do caralho. Nós que o carro do BCM, mano. Vai, que carrão. Tô chegando aí, família. Tô chegando aí, viu, família. Meu Deus, mano. Meu mano, o cara... Eita porra. Tá caralho, velho. Ele vai descer a agenda, hein. Cuidado aí, Debran. Cuidado, tem muito carro aqui, mano. Muito carro aqui, velho. Muito cara, muito cara. Calma, calma. Só vado, só vado. Meu Deus, velho. Tô vendo uma porradona, mano. Caralho, não consigo sair do bagulho, mano. Sempre é um problema. Calma, calma, calma. Vamos, vamos se organizar lá de novo. Vamos lá na área vermelha. Esse carrinho aqui é massa, velho. Vê se ele pula também. Vê se ele pula também. Deixa eu ver se ele pula. Pula não. Tá, vamos aqui, vamos aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, rapidão. Chega aqui, chega aqui. Aqui ninguém fica aqui. Sei que tá determinado. Tô dando papo. Ninguém fica aqui não. Aqui é o cara bem escondido. É, aham, aham. Não tô falando, dando papo. Aham, 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 aham. Vai ficar aqui. Segue lá, mué. Guarda esse carro aí. Opa, calma aí. Pode escar. Não tenho, não posso guardar. Não é meu. Larga essa porra aí. Guardei o meu, fi. Meu carrão aqui, velho. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê, cadê, cadê? Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra dentro aí e pega lá o loot dele lá. Sai, 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 sai. Vou sair desse carro aqui que isso é um lixo. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Não, vem não, vem não. Tem um tanquezinho ali, mano. Tem que ficar ligado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma. Vou pegar o cara, calma. Vou vingar, vou vingar. Ó, tô aqui de prontidão pra fuga positivo. Porra, tá cheio de zumbi vindo pra cá, tomando sangue. Cara, tô tirando de cima, mano. Que isso? Caralho, fudeu. Ó, sabe o que é uma parada? Eu taco o carro ali. Vai, vai, vai. Você pegou o loot? Peguei porra nenhuma, tá cheio de zumbi, porra. Pega o loot lá, mano. É o lixo lá, mano. Bora ali, minha. Entra aí ali, minha. Ah, eu tenho carro. Vai, moleque lixo. Vai ficar andando com esse carro e para pra cá. Calma, porra. Não sei se o moleque tem carro, caralho. Tem carro, porra. E tá carro meia hora. Ah, não sabia. Eu quero outro bolso, caralho. Vai pra onde? Na volta que a gente pega o cara aqui por trás. Para aí, para, para. Vem correndo, vem correndo, vem. Aguarda essa porcaria de carro aí. Aí, toma. Toma, toma tiro lá de cima, lá. Boa, 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 boa. Calma, cara. Eu vou botar cara, calma. Aí, aí, porra. Falei, matei, matei, matei. Matou? Matei, 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 matei. Tô indo. Tô sem vida nenhuma. Quase que eu morri, mano. Matei porra nenhuma. Ele tá achando que eu matei mesmo, tá ligado? Deixa ele, ó. Vai, vai. Mata o cara, porra. Você não matou o cara ainda não, caralho? Matei, matei, matei. Pode ir, pode ir. Então, porra, calma. Tem que subir aqui em cima. Sim, sim, sim. Cheguei, cheguei, cheguei. Joga meu lado, tá ligado. Me ajuda a pegar os itens dos caras aqui, velho. Olha, até a bonexa tem cara em cima. Nossa, tem cara me atirando. Ó, o cara tá vivo ainda, porra. Tá vivo? Tá, acabei de morrer pra ele. Não, acho que ele tá vivo. Eu tô morto já, porque eu morri pra ele. Meu Deus do céu. Você é muito trouxa, moleque. Caralho, velho. Caralho, esse lugar aí é doido, hein, tio? Vambora. Vou dominar, vou dominar aqui, velho. Tá, porra. Porra, calma aí, ô animal. Eu nem conheci em vocês, caralho. Gostou não. Caralho. Pode crer, pode crer ali atrás, ó. De boa. Para de bater, eu sou um animal. Aqui mesmo, aqui mesmo. Porra, abraçando, caralho. E aí, mano? E aí, ô, ô, no chill, viu, mano? Vai, vai, vai. Vamos atrás, vamos atrás dos caras. Ih, calma aí, tem que equipar o colete, mano. Vamos atrás dos caras. Eu tenho colete não, mano, que você tem um colete aí não vai subir. Não, eu peguei, eu peguei um colete. Ah, vai, 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 vai. Vamos subir em cima dessas paradas aí. Me manda aí, me manda aí. Vamos subir em cima do presídio. Cheguei, cheguei. Vamos subir. Só tem que ir só um, tá vendo? Subir em cima do presídio que a gente domina essa área aqui, vai. Os antizinhos, os antizinhos. Verdade, né, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já estou usando, estou usando. Mas acho que eles vão vir do mesmo jeito, vai. Eles vão vir como outro. Olha, ele passou aqui, dá pra passar aqui. Dá pra entrar aqui também. Já entrei, já, tio. Ih, está cheio de coisa aqui, filho. Tem até cela, mano. Oxi. Vamos passar, né, tio? Aqui, aqui, aqui. Dá pra vir por aqui, por aqui, ó. Acho que dá pra passar aqui. Esse aqui é o cara atrás, não, cara. É o Karandiru? Karandiru puro, hein, esse aqui, hein? Tá, porra. Entramos, entramos, entramos. Vem, vem, vem. Entramos mesmo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Domina o local aqui, deixa o trouxa vir, mano. Estou na torre, estou na torre. Tu, 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 tu. Estou em cima do sétimo pavilhão. Vai, vai. Positivo, Copomão, positivo. Sétimo pavilhão. É, está ali, velho. É o sétimo, velho. Mas vocês não vão conseguir passar dali, não. Vocês não vão conseguir passar dali, não, mano. Eu joguei muito foguete, não tem ré aqui na prisão, mano. Por que vocês não vão... Calma, calma, calma. O cara vim, mano. É o seguinte, eu estou aqui na guarita principal. Se eu ver alguém, eu aviso vocês aí. Demorou, demorou. É pra subir na guarita? Eu estou aqui na guarita. Dá, não, dá, não. Naquela ali, será que está aquela? Dá, 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 não, dá. Você não vai conseguir ir lá pro outro lado, ficar no mundo aqui, porra? Dá, dá, dá. Vambora, vambora, vambora. Vamos esperar os caras vim agora. Vai, 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 vai. Vai, garoto, vai, garoto. Aí, boa, boa. Estou indo atrás, estou indo atrás, estou indo atrás. Vai, 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 vai. Já vi, já vi da onde é que veio o tiro. Da onde é que veio o tiro. Vem, 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 vem. Estou passando, estou passando, estou passando. Calma, calma, calma. Calma que a muda está no chão, né? Ah, ele está lá no alto também, né? Está lá no alto, ele. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vem, 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 vem. Meu Deus, é difícil sair daqui, hein, velho. Porra, muito vim sair daqui. Vou correr, vou correr, vou correr. Vem por aqui, vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Caralho, 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 caralho. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, porra. A arma do cara tem um milhão de tiro, porra. Você está brincando um doido, velho. O cara é muito bom ali no tiro, velho. Caralho, mano. Então é isso aí, velho. Espero que você gostar daí. Esse é o modo de zumbi. Dá para fazer mais algumas coisas aqui nesse servidor. Mas o bom é trocar tiro, velho. Vocês viram aí que a gente é bom no tiro, mano. Matamos os caras aí já, tá ligado, velho? Então se quiser ver mais, deixa aquele like, serve no canal, ativa o sininho. Amanhã vai ter rush, eu acho. Se eu conseguir entrar amanhã no rush, eu vou gravar o rush para vocês, demorou? Então valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti